Olá, hoje eu vou falar sobre a fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ou seja, um fármaco facilitador das comunicações sinápticas que tem uso consistente na depressão maior, toque, pânico, bulimia e também no transtorno disfórico pré-menstrual. Devido a sua ação serotoninérgica, a fluoxetina leva à redução do apetite e do sono e pode causar ainda disfunções sexuais. Ela altera o padrão de sono com aumento da fase 1 e redução do tempo total de sono REM. Os efeitos colaterais mais comuns no uso da fluoxetina são náuseas, dor de cabeça, redução do apetite, dores abdominais, insônia, nervosismo e sudorese acentuada. Ela é contraindicada a hipersensíveis ao fármaco e não deve ser usada junto a inibidores da mal ou tiuridazina. A intoxicação por overdose de fluoxetina promove agitação, insônia, tremores, náuseas, vômito, taquicardia e elevação da pressão arterial. Ingestantes é um fármaco que pode ser prescrito no primeiro trimestre, mas deve ser retirado no terceiro para prevenir sintomas no recém-nascido. A utilização na amamentação será avaliada pela relação custo-benefício, pois ela é secretada no leite materno, então não é amplamente recomendada para essa etapa. Pode ser usada por crianças e adolescentes, desde que haja permanente atenção a sintomas suicidas. Em idosos, há que se atentar para a dose e interações medicamentosas, para prevenir problemas. Em todos os pacientes, o aparecimento de erupções na pele e reações alérgicas deve ser seguido de interrupção do fármaco e investigação clínica. Nossa, quanta coisa sobre a fluoxetina! Curtiu? Deixe seu like, inscreva-se no canal. Todo dia um vídeo novo e muitos conhecimentos chegando até você! Tchau, tchau!